Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque eu vou torrar minhas bolas de praia no evento de verão aqui do Adopt Me. Isso mesmo gente, o evento de verão está indo embora, está indo de Kitsune, está indo de Americanos, está indo de Submarino, está indo de Titanic. Então nós temos que gastar minhas bolas de praia, porque como o evento acabar, gente, essas bolas de praia vai se vipar nada. Você nunca mais viu suas bolas de praia, então trate de torrar as suas bolas de praia. Então eu vou torrar aqui minhas bolas de praia gravando aqui pra vocês. Mas não se esquece de deixar o like no canal e maratonar o canal que tem muitos vídeos tops, também tem muitos vídeos tops aí pra vir no canal. Então fique aí atento no canal. Bom galera, no final do vídeo eu também vou mostrar pra vocês todos os pets que eu consegui nessa atualização. E falando em pets, vamos começar a torrar nosso dinheiro comprando isso daqui, cada um de cavalos, que eu não comprei porque eu achei o preço muito salgado. Então eu não comprei ele no início do evento, então eu vou comprar agora, nunca tive ele. Pronto, gente, já tô remodendo tudo. Olha que lindo. Não, só ele fica lindo no inventário. Olha que lindo, tô remodendo todo. Ah, uma coisa muito boa no cadubro é porque, tipo assim, você colocar um afefoto nele... Não vai pra um bicho específico, ó. Você pode colocar vários afefotos. Vai pra diversos bichos, ó. Vai pra diversos, ó. Ó, gente, vai pra diversos. Vai pra diversos. Vou colocar em vários, ó. Vou colocar vários afefotos porque todos os peixinhos aqui vão ter acessórios. Isso é muito legal. Vou colocar aí. Vou colocar tudo afefórios. Tudo que afefórios eu coloco. Ó, ó gente. Olha o tanto de peixe arrumado. É muito interessante isso. Bom, vamos começar aqui a gastar. Eu vou, antes de eu ir pra parte de afefórios e de brinquedos, que é mais barato, né. É... Eu vou também comprar aqui outra coisa. Que... Kiki. Outra coisa que é Kiki. Eu tava pensando em comprar ou o tubarão leopardo, que eu não tenho tubarão leopardo. Você escreve aqui tuba. Não tenho tubarão leopardo. E comprar a caixa. Foi o que eu já tenho uma caixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o leão leopardo. E o meu dinheiro é o rádio americano. Tá. Eu vou comprar o leão leopardo. Comprei. Meu dinheiro foi de antes. Agora eu vou comprar uma caixa. Ou não. Não. Eu vou deixar pra mim comprar a caixa depois. Porque eu já tenho uma caixa aqui. Eu vou deixar pra mim comprar a caixa depois que eu já tenho um tempinho ainda. Tá. Já comprei dois pets. Tubarão. E o... O cadume. Agora eu vou pra parte de brinquedos. E de acessórios. Que são mais baratos. É. Eu vou comprar brinquedos e acessórios. Que são mais baratos. Né, gente. Bora aqui. Deixa eu vir aqui pro... Pros brinquedos primeiro. Porque eu dou mais valor pra brinquedos. Não sei vocês. Deixa eu ver. O ukulele tá de... Meu Deus do céu. Eu comprei um jatinho aqui também. Dois mil e duzentos e cinquenta. Não sei se eu compro. É só cinquenta. Chocalho. De areia. Deixa eu ver se eu já tenho um chocalho. Porque é barato. Talvez eu já tenha areia. Não tenho chocalho. Ah, então eu comprei. Comprei. É... Limonidor de limonada. Vou comprar também baratinho. Que lindo só. Tem mais brinquedo pra lá? Não. Não tem mais brinquedo pra lá. Os brinquedos são só esses. Não, pra ver o pouco brinquedo, né? O pouco brinquedo, gente. Enfim. Agora que eu preciso ir aqui, os acessórios, né? Bora ver. Bora ver os acessórios. Esse guarda-fórum aqui, eu já comprei ele. Esse óculos eu já comprei. Patinho não, mas é muito caro. Esse daqui eu já tenho. Já tenho. Muito caro. Chupão duro, gente. Dois mil. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus me livre. Mil e quinhentos, quatrocentos. Já tenho esse daqui. É... Eu não tenho esse daqui, garrafa térmica. Ou tenho. Não sei se eu tenho. Comprei. Eu acho que eu não tenho. Então eu comprei. Eu vou comprar mais um desse óculos aqui, porque eu achei ele muito bonito. E também vou comprar mais um daquele negócio de florido. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? É um negócio florido aqui que tem. Isso daqui. Comprei também. Pronto. Agora, deixa eu ver se eu tenho esse... Esse chapéu de solidariedade em comum. É... Alguma cor com sole. Chapéu de sole. Alguma coisa. Sole. Chapéu de solidariedade em comum. Deixa eu ver se eu tenho. Se eu não tiver, eu vou comprar, né? Eu acho que eu não tenho. Chapéu. Chapéu. Não tem. Vou comprar. Não tem. Vou comprar ele. Mas a gente, eu escassei comprar ele, tá vendo? Porque eu não tinha sido bem. Eu escassei em ele. Ele é barato, né? R$550. Comprei chapéu de sol florido. Comprei. Comprei. Comprei as feitas. Agora sobrou R$17. Eu acho que vou comprar um peixe voador. Porque eu tô sem peixe voador. Ele é... Ah, vou comprar. Vou comprar. Vou comprar. Barato. Vou comprar mais um também. Pronto. Comprei dois dele. Porque eu tô sem. Porque eu fiz neão. E eu troquei o neão e fiquei sem. Acabei que fiquei sem dele. A lagosta. Eu tenho muita lagosta. Não vou comprar. Não, mas nem dá pra me comprar. Tá, R$11.000 ela. Será que eu compro o Culelei, gente? Será que eu compro o Culelei? Isso aqui é quanto? Esse aqui é 9.000? É 9.000. Será que eu compro ele? Eu queria muito o Culelei. Já tenho ele. Não tenho o Culelei ainda. O Culelei é muito... Eu acho que vou comprar o Culelei. Não sei. É muito diferente. Entre o Culelei e o negócio ali. Vou comprar o Culelei. Vai comprar o Culelei. Pronto. Prontito. Essas foram minhas compras. Torrei meu dinheiro. Torrei meu dinheiro todo. Bom, ainda tem um tempinho, né? Não vai sair agora, agora. Então, eu vou farmar mais bolas de praia, óbvio. Vou comprar caixa. E vou comprar mais um dele aqui, ó. Mais um do Andorinho do Ártico. Então, eu vou comprar mais uma caixa e mais um Andorinho do Arco. Bom, gente. Eu não comprei nenhum veículo, porque o veículo da fatalização, na verdade, só comprei o jet ski. Gente, olha o preço. De 100 mil. Não dá, não tem condição. 45 mil e fica desalorizado. Os veículos são desalorizados. Então, não valem a pena. Não valem a pena, de jeito nenhum, é comprar os veículos. Por isso, eu não comprei nenhum veículo. Bora ver aqui agora todos os peixes que eu consegui na fatalização. Tá. Bom, temos dois peixes voadores. Eu favoritei tudo. É melhor aqui. Dois peixes voadores. Um leão leopardo. Um cadurme. Um caranguijo. Quatro baby shark. Uma sairena. Dois de forvete. Um de castelo. Um caranguijo, né? Esse andorinho do ártico. Dezoito caranguijos germita. Dezoito, tá? E um, dois, três, quatro, cinco. Cinco lagostas. E foram os peixes que eu consegui aqui na nova atribuição. Deixa eu ver o que a gente comprou também, né? A gente também comprou nesse vídeo. Esse chapéu de florido. Esse óculos. Essa lei. Esse caixa térmica. Foi o que a gente comprou. Agora, deixa eu ver aqui. De brinquedos. Essa a gente comprou chocalho. Mordedor de limonada. E ukulele. Que é lendário. Ó. Deixa eu ver o barulhinho do ukulele. Amei. Valeu muito a pena ter comprado o ukulele, né, gente? Eu gostei bastante. Então, torrei aqui, meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Beijo com fã de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.